Bem, neste bloco do programa a gente aterriza na Assembleia Legislativa quando Paulo Rangel, ex-presidente da BH Airport, recebeu o título de cidadão honorário, uma iniciativa do nosso deputado Roberto Andrade. É isso aí, vamos lá, Roda VT. Eu estou com o Paulo Rangel, ele é o grande homenageado da noite. Doutor Paulo, me conta a emoção, a satisfação de receber essa grande homenagem. Para mim foi motivo, é motivo de muito orgulho porque receber uma homenagem dessa depois de um tempo que nós até saímos de Belo Horizonte, mas o trabalho que foi feito com a equipe que foi feita no aeroporto, para mim é um motivo de muita alegria, de muita honra. Isso é motivo, acho que de alegria para o povo mineiro, porque teve um reconhecimento de uma entrega importante de um novo projeto para o aeroporto. Eu estou com o Adriano Pinho, ele é diretor-presidente da BH Airport. Adriano, não é um reconhecimento só do Dr. Paulo, é da BH Airport como um todo, não é isso? Sim, é um reconhecimento da BH Airport. É na pessoa do Paulo Rangel. Afinal de contas, a gente tem que reconhecer a liderança, o empenho, a persistência, a resiliência, enfim. Estamos todos felizes com essa homenagem ao Dr. Paulo Rangel. Eu estou com o deputado Roberto Andrade, ele propôs a homenagem para o Paulo Rangel. Por que a escolha do Dr. Paulo? Olha, o do Paulo Rangel foi muito importante para a expansão do nosso aeroporto, o aeroporto de conflito. Logo quando o aeroporto foi privatizado, a empresa BH Airport assumiu a gestão daquele aeroporto, o aeroporto sofreu realmente grandes transformações. E hoje nós temos um aeroporto modelo. Para você ter uma ideia, o aeroporto de confins hoje é considerado o segundo melhor aeroporto do Brasil, que é o nosso portão de entrada aqui de Minas Gerais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto